Aleluia Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós contemplamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e seguintes. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Irmãos e irmãs, Jesus se dirigia aos seus ouvintes com palavras simples, que todos pudessem entender. E hoje também ele nos fala por meio de breves parábolas, que se referem à vida cotidiana das pessoas daquela época, mas também a nossa. As semelhanças entre o tesouro escondido no campo e a parábola de grande valor, vem como protagonista um operário pobre e um rico comerciante. O comerciante buscou durante toda a sua vida algo de valor, que satisfizesse sua sede de beleza e viagem pelo mundo. Sem trégua, na esperança de encontrar o que estava procurando, o outro agricultor nunca se afastou do seu campo e realizava o trabalho de sempre, com a rotina diária habitual. No entanto, o resultado final é o mesmo, a descoberta de algo valioso. Para um, um tesouro, para o outro, uma pérola de grande valor. Ambos também estão unidos por um sentimento comum, a surpresa e a alegria de ter encontrado o cumprimento de todos os desejos. Finalmente os dois não hesitam em vender tudo para comprar o tesouro que encontraram. Através dessas duas parábolas, Jesus ensina que o reino dos céus, aquilo que ele é, e como podemos encontrá-lo, e o que fazer para possuí-lo. Mas o que é o reino dos céus? Jesus não se preocupa em explicar, explicar-o desde o início no seu evangelho. O reino dos céus está próximo, no entanto, não nos faz vê-lo diretamente, mas sempre, nunca, numa reflexão, narrando o modo de agir de um patrão. No reino dos céus, ele prefere deixar-nos a intuí-lo por meio de parábolas e de comparações, sobretudo revelando os efeitos, dizendo que o reino dos céus é capaz de mudar o mundo, como um fermento escondido na massa, é pequeno e humilde, como um grão de mostarda que, no entanto, se torna tão grande quanto uma árvore. As duas parábolas que queremos refletir, que refletimos, nos faz entender que o reino de Deus está presente na própria pessoa de Jesus. Ele é o tesouro escondido, ele é a pérola de grande valor. É de se entender, e a alegria do agricultor e do comerciante que encontram. É a alegria de todos nós quando encontramos a proximidade, a intimidade, a presença de Deus em nossas vidas. Uma presença que transforma a nossa vida e nos torna sensíveis à necessidade dos irmãos. Uma presença que nos convida a aceitar uns aos outros, incluindo os estrangeiros, os imigrantes, os pobres, todos aqueles que estão ao nosso redor e que precisam de nós. E como se encontra o reino de Deus? Cada um de nós tem um caminho particular. Para alguns, o encontro com Jesus é esperado, desejado, procurado por muito tempo. Como é mostrado na parábola do comerciante, para outros acontece de repente, quase por acaso, como na parábola do agricultor. Isso nos lembra que o próprio Deus se deixa encontrar. No entanto, porque é Ele que primeiro quer nos encontrar e busca nos encontrar. Veio para ser o Deus conosco. É Ele que nos procura e se deixa encontrar também por aqueles que não o buscam. E Deus tem os seus caminhos para fazer se encontrar por nós. Deus, Ele cruza o nosso caminho. Que nós estejamos com o olhar atentos para ver as manifestações e para ver a presença de Deus que cruza o nosso caminho. E muitas vezes estende as mãos em forma de um pedinte. E te convido, meu irmão e minha irmã, a você fazer uma experiência de oração. Uma experiência profunda de intimidade com o Senhor na sua vida. A você tirar alguns dias para fazer um retiro espiritual na sua própria casa. Se você não tem tempo de ir em um mosteiro, em uma casa de retiro, faz esse retiro na sua própria casa. E mande um WhatsApp que eu te enviarei um material para você fazer 42 dias de retiro de deserto, de cura e de libertação, de intimidade com o Senhor. E mande um WhatsApp que eu lhe enviarei esse material. No DDD 11947027775 DDD 11947027775 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.